Nesta longa estrada da vida Estou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cedo foi a estrada E o cansaço me tornou Ritmo dos Mega O canal de Mega Punk mais atualizado do Itam Chegou E o final da corrida E o final da corrida DJ Samuka RS Samuka RS Juntos da corrida E o final da corrida Juntos da corrida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho